Bom dia a todos. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer à Fundação da Juventude por ter tido a amabilidade de me convidar para falar neste fórum e demorei algum tempo até decidir como é que havia de chamar a minha apresentação. Como é que havia de designar aquilo que eu vou falar? Então escolhi este tema, escolhi este título. A vida é difícil. E é, de facto. Nós estamos a atravessar um momento onde se sente essa dificuldade mais do que o normal, mas independentemente de estarmos a atravessar este momento, a vida é sempre difícil. E porquê que a vida é difícil? Tipicamente a vida é difícil porque nós temos dois tipos de restrições. E as primeiras restrições, ou a primeira restrição que nós temos que torna a vida difícil são as ditas restrições psicológicas. Eu outro dia li um artigo que relatava um estudo feito por uma empresa onde dizia, enfim, eu não sei da veracidade dos dados, não sei se é completamente verdade aqueles valores, mas não me admiro muito, que 78% das pessoas que estavam a trabalhar estavam insatisfeitas com o trabalho que tinham ou pensavam mudar de emprego. Se nós aliarmos a isto, juntarmos a isto, o número de pessoas que estão neste momento desempregadas, que segundo ali um outro orador do nosso painel irá falar também se calhar sobre o tema com muito mais propriedade do que eu, que o desemprego não é aquele que oficialmente está dito, mas que será um número muito superior a isso, enfim, eu diria que nós temos uma data de portugueses muito tristes, muito infelizes. Uns porque não têm trabalho, outros porque têm, outros porque não gostam do que fazem, enfim, e passamos a vida um bocadinho a viver nesta tristeza. Nós, tipicamente, faz parte da nossa cultura, penso eu, enfim, é como é, não é negativo nem positivo, mas faz parte da nossa cultura, tal como o Fado, uma certa resignação. Nós somos um povo relativamente resignado. Tem coisas boas, pelo menos não destruímos Lisboa agora quando houve os cortes de salário e tal como os gregos fizeram lá a Atenas. Portanto, tem estas vantagens da resignação, que é pelo menos não destruir propriedade pública, mas depois também tem a desvantagem de às vezes pensarmos que temos pouca responsabilidade naquilo que na prática acontece. Ou seja, os psicólogos têm um termo para designar isto que eu acho fantástico, que é o locus de controle. É giro porque é estranho, é um termo assim que parece muito científico. Mas basicamente, locus de controle, o que é que quer dizer na prática? O locus de controle quer dizer onde é que nós achamos que está a responsabilidade pelo que nos acontece na vida. E há pessoas que têm o locus de controle externo, que é assim, tudo o que nos acontece na vida, de bom ou de mal, eu não tenho nada a ver com isso. É Deus, é o destino, é o vizinho de lado, é o meu colega de trabalho, é o meu chefe, sei lá, é a minha equipa, é sempre o mundo lá fora. Pois há outras pessoas, eu diria, se calhar que os portugueses, eu nunca fiz nenhum estudo sobre isto, porque algum dia se calhar gostava de fazer, saber a porcentagem dos portugueses que têm o locus de controle interno versus os que têm o locus de controle externo. Eu arriscaria dizer que a grande maioria terá o locus de controle externo, ou seja, atribui ao meu envolvente a responsabilidade por aquilo que lhe acontece. Mas temos, por outro lado, as pessoas que têm o locus de controle interno, ou seja, que assumem a sua responsabilidade, naquilo que lhes acontece, não é? E tem muito a ver também com o título do livro, que há bocadinho foi referido, aquilo da sorte dá muito trabalho e tal. Eu acho que dá, e dá trabalho para as pessoas proativas com locus de controle interno. Mas o que é que é isto da sorte? Enfim, a sorte é um misto de, eu diria, de talento com oportunidade. Porque todos nós na vida temos oportunidades. Nem todos temos é o talento para aproveitar essas oportunidades. Portanto, a sorte, de facto, dá trabalho, que é criar muitas oportunidades e desenvolver muito talento, que é para quando a oportunidade surge haver ali um método perfeito entre talento e oportunidade. Bom, mas estas são algumas restrições, como eu digo, que tornam a vida difícil, são restrições psicológicas. Enfim, e depois outras que têm a ver com a nossa forma, independentemente do locus de controle, com a forma como também lidamos com o meu envolvente. E temos também outras restrições, que são restrições externas, de facto. Há os cientistas da evolução, que defendem a teoria evolucionista. Enfim, têm um ponto de partida que é, muitas vezes, a dificuldade que faz gerar, digamos, o aperfeiçoamento das espécies. Ou das... Sim, das espécies. E, na prática, quando nós temos restrições ambientais, o que acontece é que as espécies, ou as pessoas, ou o que seja, que estão mais bem preparadas, que estão mais bem adaptadas ao meio envolvente, são aquelas que ganham, digamos, dominância. E, de facto, nós neste momento vivemos numa situação, e particularmente para o mercado de trabalho, que é isso que me traz aqui a falar, não outras coisas, nós vivemos, de facto, numa situação de grande pressão no mercado de trabalho. Eu só me lembro, e não tanto, lembro-me de haver, assim, uma situação de pressão grande, em especial num determinado setor, quando eu veia, aqui há uns anos atrás, a bolha das dot-coms. Houve aí um período em que também houve, assim, um bocadinho... Enfim, mas comparado com agora, o desemprego não era a mesma coisa, mas porque aquilo também estava mais centrado num setor de atividade muito específico. Bom, agora não. Agora nós estamos, eu diria, de facto, numa situação de ressaca, ressaca em Portugal e ressaca mundial de alguns excessos que foram cometidos ao longo dos anos. Já um bocadinho vinha no carro, porque aqui vinha a pensar numa coisa, vinha a pensar que eu estou a precisar de fazer o mesmo tratamento que o mundo. Eu acho que o mundo está gordo, tal como eu. E como é que se chega a gordo? Eu cheguei a gordo comendo demais. O mundo chegou a gordo gastando demais e endividando-se demais. Portanto, imaginem que aqui as minhas banhas são a dimensão da dívida. Enfim, há pessoas mais gordas do que eu, há países com mais dívida do que outros. Mas pronto, imaginem isso. E, se nós temos gordos, aquilo que temos que fazer, basicamente, são duas coisas. É fechar a boca. Neste caso, nos países, gastar menos. A forma de fazer isso é fechar a boca. E fazer exercício. É uma coisa que eu adoro. Aqui a minha colega de mesa, eu sei que ela gosta muito, porque às vezes encontra quando ela anda a correr, eu só de olhar para ela fico cansado. Fico cansado de ver a correr. Mas pronto, eu, de facto, tenho essa limitação que é, tenho uma certa dificuldade em gostar de correr, em gostar de fazer exercício. Tal como, se calhar, o mundo, e as pessoas em geral, e o meio empresarial, etc., são um bocadinho, às vezes, avessos ao aumento da produtividade. Porque, basicamente, é assim que o mundo vai emagrecer e ficar em forma. É diminuir a dívida, por um lado, e isso implica gastar menos, no meu caso, comer menos, e aumentar o gasto de energia, no meu sentido, é ter atividade mais regular, atividade física, entendemos, mais regular, e, no caso do mundo, no caso dos países, é aumentar a produtividade. Nós temos, claramente, problemas de produtividade. E porquê que Portugal... Enfim, se bem que a nossa crise, como sabem, em Portugal, ou supostamente Portugal, no mundo, é praticamente irrelevante no panorama da crise global, estamos a sofrer mais com ela, porque não estamos preparados para enfrentar, de facto. Porque temos um setor público com um peso muito grande na economia, o setor público, tipicamente, não é produtivo, e eu diria que grande parte dele impede a produtividade, porque é burocrático, é complicado, etc. Portanto, isto é a situação onde nós vivemos. E depois temos empresas médias, grandes, fantásticas. Eu devo-vos dizer, eu tenho discutido este tema com algumas pessoas, e nós cá em Portugal, e a Xerox, onde nós estamos, muitas nacionais a operar em Portugal são das mais produtivas do mundo. Do mundo. Obviamente, há a escala, comparando, não vou dizer que a Xerox de Portugal vende mais que os Estados Unidos, não é isso que eu digo. Enfim, não sei como é o caso da Xerox neste momento, concreto. Mas pronto, há muitas multinacionais que em Portugal têm uma posição relativamente melhor que em outros pontos do mundo. As empresas cotadas, as empresas do PSI-20, são empresas que apresentam bons resultados. Enfim, os bancos, com todos os problemas que têm tido, etc., vão sobrevivendo, são bem geridos. Enfim, nós temos empresas muito bem geridas em Portugal. Mas temos um problema enorme. Mas temos pouca produtividade. Então dizemos, mas como é que isto é possível? Então se temos empresas que dão tantos lucros, tantos milhões e tal, como é que podemos ter tão pouca produtividade? Bom, temos pouca produtividade, exatamente por isso. Temos um Estado muito forte e muito pesado. Representa, se calhar, 50% do emprego, ou 40% do emprego, não sei exatamente ao certo. Quanto é que é? E depois temos um conjunto de microempresários, microempresários, que supostamente não são empresas produtivas. Porque, vejam, e aí já falarei um bocadinho mais à frente sobre isso do empreendedorismo, mas aqui nós podemos ter dois tipos de empreendedorismo. Ou por oportunidade ou por necessidade. O por necessidade é aquela pessoa que fica desempregada, vai ter que fazer alguma coisa para não morrer à fome e faz uma empresa dele próprio com mais uma pessoa. Isto é uma microempresa. Ok? Uma microempresa, em termos de produtividade, está sempre limitada, em termos de desenvolvimento. E, de facto, verifica-se que os países mais atrasados economicamente são aqueles que têm índices de empreendedorismo por necessidade mais elevados. Portanto, o que nós temos que desenvolver não é o empreendedorismo por necessidade. Há de ser o empreendedorismo por oportunidade, que eu falarei mais à frente sobre isso. E, portanto, a vida é difícil porque, é difícil, porque, psicologicamente, nós achamos que temos um papel pouco relevante no desenvolvimento da nossa vida e é difícil também porque temos restrições externas relativamente grandes. Caminhos possíveis. o que é que nós podemos fazer para tentar resolver as pessoas que sentem que estão, ou os que estão desempregados ou os 78% que estão infelizes a fazer o que fazem. É um problema. De facto, uma pessoa estar infeliz a trabalhar, bem, eu acho que deve ser o pior que há. Isso é, de facto, também um problema. Eu, às vezes, digo isto e há pessoas que ficam chocadas, especialmente quando estou a falar para pessoas que estão sem emprego e digo isto com conhecimento de causas. Às vezes, ficar sem emprego é a melhor coisa que nos pode acontecer. a melhor coisa que nos pode acontecer. Eu mudei a minha vida um dia que fiquei sem emprego. Despedi-me e não tinha emprego. Enfim, me dava umas aulinhas e tal, mas eu não conseguia viver com isso. E, portanto, eu mudei a minha vida a partir daí. E, portanto, o estar sem emprego não é forçosamente uma coisa má. É, se calhar, pior ser infeliz no emprego que se tem e ser infeliz a vida toda no emprego que se tem. Isso é que é capaz de ser pior. Bom, o que é que nós podemos fazer? Encontrar ou manter o emprego que temos, preferencialmente melhorando, não é? Se não gostarmos dele mudar e, nesse caso, entre não encontrar, ou então criar o seu próprio emprego. São dois caminhos possíveis, dois caminhos que podem resultar. Portanto, estamos aqui no campo do empreendedorismo e ali temos no campo de trabalhar por conta da empresa. Encontrar emprego. Bom, eu não vou detalhar muito, eu não vou detalhar muito, porque já foi detalhado anteriormente também, o que é que se deve fazer, mas basicamente o que nós devemos descobrir é o talento único que temos. Como já foi dito e é totalmente verdade, todos nós somos bons, ou seja, melhores do que a média. Podemos não ser os melhores, mas todos nós somos melhores do que a média em qualquer coisa. E temos quase a obrigação moral, se quiserem, de pôr isso a render. Eu digo moral que vem na Bíblia, não é? A parábola dos talentos. O Senhor dá lá os talentos aos servos e depois castiga aquele que teve medo de arriscar e que enterrou os talentos e depois quando o homem vem devolve-lhe os talentos intactos e diz, olha, toma lá, estás a ver? Não me desbarateie os teus talentos e tal. E o Senhor condenou-o ao inferno. Disse assim, epá, tu devias ter investido, como os outros fizeram e tal. E então pegou-nos os talentos que aquele tinha enterrado e foi dar aos outros que tinham posto os talentos a render. Portanto, é quase uma obrigação moral nós pormos os nossos talentos a render. Mas para pormos os talentos a render é preciso saber quais são. É preciso perceber o que nos diferencia de facto de outras pessoas. Porque uma coisa é certa, vocês só são valorizados, ou todos nós só somos valorizados na medida em que contribuímos para o bem de alguém ou de alguma coisa ou da sociedade ou de qualquer coisa. Ninguém nos vai pagar, ninguém nos vai querer para não fazer nada ou para destruir valor ou para ir arranjar problemas. Não, não. Vão-nos querer se acharem que nós somos uma mais-valia que acrescentamos valor que resolvemos problemas. E para nós resolvermos problemas temos que ter qualquer talento acima da média. E aí o nosso valor aumenta. Depois, escolher estrategicamente as oportunidades. Uma vez mais não me vou centrar muito nisto porque já foi muito bem explicado anteriormente. Mas o que é facto é que não serve tudo, não interessa tudo, interessa aquilo. Primeiro, aquilo em que acrescentamos valor. Segundo, e diria muito importante, aquilo que nos traz felicidade. por ter emprego e ser infeliz, eu diria que é quase pior do que não ter emprego e andar à procura dele. Enfim, desde que a pessoa tinha dinheiro para comer e para satisfazer as suas necessidades. Mas é pensar estrategicamente as oportunidades. Não é agarrar na primeira coisa que aparece, não é como foi dito, andar a despejar currículos por tudo quanto é lado. Bem, eu às vezes chego a receber currículos de pessoas endereçadas a nomes diferentes de mim. Ou seja, mandam-me para mim um currículo que estão a mandar, que eu percebi perfeitamente, não é para mim, não é? E vem endereçada a outra pessoa qualquer. Não sei se já recebi algum que fosse endereçado à Mariana, porventura. E vem para mim e tal. E houve uma vez que eu até respondi. Enfim, achei interessante e respondi, olha, muito obrigado pelo seu currículo, mas não era a mim que me queria mandar com certeza porque o destinatário que vem no texto do e-mail não sou eu. No e-mail vinha eu, claro, mas o caro não sei quantos não era eu, era uma cara qualquer coisa. Bom, e portanto, isto é uma estratégia obviamente errada. Nós temos que pensar estrategicamente. onde é que acrescentamos valor, o que é que gostamos de fazer e o que é que nos faz felizes? E uma coisa certa, vocês só vão ser bons, todos nós, só conseguimos ser bons na vida naquilo que formos felizes a fazer. Só aí, há um psicólogo que tem assim um nome muito esquisito que eu agora nem vou tentar dizer que é para não dizer as neiras, mas é de origem polaca ou assim uma coisa qualquer porque fala numa coisa que é o estado de fluxo. Flow. Não sei se já ouviram falar. O estado de fluxo é nós estarmos tão absorvidos, tão realizados, tão bem a fazer o que estamos a fazer porque nem andamos pelo tempo que passar. É um estado maravilhoso. Eu, de facto, de uma vez na minha vida senti este estado de fluxo. Era mais... mais novo, uns aninhos. E andava numa fase em que adorava programar e tal. Hoje quase nem sei mexer num computador. Mas naquela altura acredito, eu fazia programas de computador. E então houve uma altura que estava a fazer uma aplicação para cá que foi uma coisa na minha área que era sob avaliação de desempenho. Bem, e lembro-me que andei ali dois dias quase, nem dormi nem comigo. Mas não dormi nem comi porque havia lá um bug qualquer no programa. Para quem percebe há uma coisa de informática que eu estava a programar em visual básico. Na altura era uma coisa state of the art. E havia lá um bug qualquer no programa que eu não conseguia resolver aquilo. Mas quanto menos eu conseguia resolver, mais gozo me dava estar agarrado ao computador de maneira... Eu tive quase duas noites sem dormir. Tive quase os dias todos sem comer. Mas eu nem pensava que queria comer ou que queria dormir. Só fiquei descansado quando resolvi o problema. Bem, eu diria que tive dois dias em estado de fluxo. Eu não conseguia viver a minha vida assim em estado de fluxo. Senão... Isso é... Olha, isso rapidamente ficava magro. Ficava magrinho se eu resolvesse a minha... Olha, uma boa alternativa. Eu tentar agora entrar em estado de fluxo para ver se eu emagreço. Muito obrigado. Bom, mas obviamente nós não conseguimos permanentemente estar em estado de fluxo. É como... Enfim, o que é engraçado porque eu li outro dia sobre isso e é muito giro. É como não conseguimos estar apaixonados a vida toda. A paixão matava-nos. Se nós estivéssemos apaixonados mais do que um determinado número de horas, meses... Ficava magro. Ficava magro também. Mas a minha mulher não ia gostar da história. Porque eu tinha que estar sempre a mudar de apaixonada. Porque, enfim, segundo alguns estudos nós não conseguimos estar apaixonados muitas vezes pela mesma mulher. Outro dia, enfim, tive com um sócio nosso internacional e dizia-me ele, epá, eu tenho uma relação fantástica com a minha mulher e eu vivo em Miami. Ela é de São Francisco. Eu vivo em São Francisco e ela vive em Buenos Aires. E, portanto, disse, epá, tu deve estar apaixonado há muito tempo. É, pá, nós temos há seis anos. É natural, a vê-la tão poucas vezes. Não, não, é que isso prolonga a paixão, sabe? A paixão é inversamente proporcional à presença. Mas isso é normal. Enfim, estou a brincar. Mas o estar em estado de fluxo tem essa questão também de cansar-me. Nós não conseguimos estar sempre assim porque tem a ver com o mecanismo do cérebro. Quando estamos em fluxo estamos de tal maneira entusiasmados que isso tem um desgaste superior, etc. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Nós devemos escolher uma profissão ou devemos escolher qualquer coisa para fazer onde consigamos ter pelo menos momentos de fluxo onde nos consigamos realizar muito com aquilo que estamos a fazer onde consigamos ser felizes a ser úteis a alguém ou a alguma coisa. Porque no fim do dia tudo isto se trata com ser útil à sociedade. Ser útil a outros. Ser útil ao mundo. Nós somos valorizados na medida em que conseguimos fazer isso. Manter o emprego. Isto são alguns algumas sugestões que eu aqui vos deixo de coisas importantes para manter o emprego para não ser despedido e eventualmente para ser promovido. Algumas destas coisas vão até na sequência desse livro onde eu fiz uma investigação para descobrir o que é que leva as pessoas a chegar ao topo. Ou seja, entrevistei muitos CEOs ou diretores-gerais de empresas e tentei descobrir o que é que eles todos tinham em comum para nunca terem sido despedidos da impressão onde estavam a ponto de terem chegado a número 1. A primeira coisa é ter sentido de ver. Quando nós estamos a trabalhar nós devemos pôr este sentido de ver acima de tudo. Acima dos nossos interesses pessoais do momento, dos nossos apetites, etc. Há coisas que às vezes são conflitos. Devemos fazer o quê? Temos um... Isto é um exemplo. Temos uma reunião importante que devemos ir, mas... Um exemplo que eu não sei qual é a resposta. Mas o meu filho ou a minha filha faz anos e tem que ir à escola fazer não sei o quê. Isto é um dilema que pode ser bastante complicado. Não vou aqui teorizar sobre ele. Curiosidade intelectual. É isso é que também nos diferencia dos outros. Nós temos que estar a vida toda a aprender. A nossa vida deve ser uma aprendizagem constante. E quem não tem este tipo de curiosidade intelectual, quem acaba a escola ou a universidade ou o que seja e pensa assim eu já sei tudo o que é que eu agora... Curiosidade intelectual. E uma vez também gostava de chamar a atenção de uma coisa. Não é só na escola ou na faculdade ou nos cursos de pós-graduação, etc. que se aprende. Quem quer verdadeiramente aprender assina revistas. Lê livros. Investe no seu próprio desenvolvimento. Não fica à espera que seja a empresa a pagar os custos de formação e não sei o quê e só vai fazer se a empresa pagar e tal. Isso aí não é propriamente uma estratégia de investimento em si próprio. Não digo que não haja empresas que paguem com muito gosto e é bom que se faça, etc. Mas quem quer, de facto, quem tem curiosidade intelectual e quem quer progredir arranja o seu próprio caminho de progressão e é dono da sua própria evolução. Isto é particularmente importante. Não procrastinar. Isto é que às vezes é difícil. Não procrastinar. As pessoas mais bem-sucedidas da vida, há vários estudos que mostram isso, as pessoas mais bem-sucedidas na vida conseguem fazer primeiro aquilo que gostam menos e deixar para o fim aquilo que mais gostam. Que é exatamente o oposto de procrastinar. O procrastinar é aquela pessoa que está sempre a deixar para amanhã aquilo que não gosta muito de fazer. Está sempre a empurrar com a barriga, não é? Enfim, como eu já tinha lido algumas coisas sobre isto e tenho muitos filhos, tenho quatro filhos, então o meu filho mais velho que tem agora 13 anos, quando eu tinha pai quatro ou cinco eu comecei a ver como é que ele comia a pizza. viram-me a fazer. O que é que tem comer pizza a ver com o procrastinar? Então comecei a ver que o miúdo, a parte que ele mais gostava da pizza, isto é verdade, atenção, a parte que ele mais gostava da pizza era o meio. E comecei a ver que ele comia sempre a pizza pelo lado fora. Olha lá. Aí eu disse, este miúdo vai longe e tal, o miúdo não procrastina, ou seja, sabe adiar o prazer, sabe fazer primeiro, sabe deixar aquilo que é bom para o fim. E de facto há estudos que demonstram que as pessoas que fazem isto conseguem rapidamente achievements na vida. Sei lá, ele tem 13 anos, vai fazer 14 e no fim destes anos já é 5 pretos de taekwondo. Ou seja, para ele conseguir ter feito isto com a idade dele significa que se empenha muito. Ele não tem nenhum dom, ele é mau aluno na ginástica para terem uma ideia. Eu pasmo como é que ele não é só uma aluna ginástica e vai ser 5 pretos de taekwondo e é verdadeiramente bom fazer aquela arte comercial. Pronto. Porquê? Porque tem uma grande capacidade de sofrimento, ou seja, de fazer primeiro aquilo que é um esforço para ter a recompensa no fim. Isso tem muito a ver com a procrastinação. Nós temos que ser assim nas empresas, temos que ser assim na nossa vida. É conseguir fazer algumas coisas que não gostamos primeiro e depois regalar-nos ou tentar-nos entrar em fluxo naquelas coisas que gostamos. Fazer-se visível vários níveis acima. Ou seja, quando vocês estiverem numa organização é fatal que não o destine em alguma altura da vida terem um chefe muito a mau, muito achato, muito invejoso e que não quer que ninguém saiba que vocês são bons. Fatal que não o destine. E portanto, são aquelas pessoas que não percebem que para serem promovidas é bom terem colaboradores melhores, não é? Mas essas pessoas não percebem isso porque veem todos os colaboradores bons como uma ameaça. Portanto, tudo o que vocês possam fazer para brilhar, ele vai tentar chamar a si próprio ou ela os louros disso e, digamos, tapar a vossa visibilidade. Não pode... Ou seja, nós numa organização devemos preocupar-nos muito, enfim, sem sermos vaidosos ou sem sermos muito astreónicos, não é? Mas tentar com que as coisas boas que fazemos sejam visíveis acima da nossa chefia. Ok? Que o topo da organização conheça o nosso valor. Que em última análise, quem vos vai fazer ter uma boa carreira são as pessoas de cima. O vosso chefe direto pode não estar nem aí. E há pessoas que passam a vida toda despercebidas até um dia. Porque isso acontece com uma coisa qualquer que é mudar de emprego e tal. E cá está, tem essa sorte. O talento e a oportunidade surgem em conjunto. Mas durante muitos anos estiveram tapadas e eram pessoas fantásticas. Só que não tinham visibilidade dentro da organização. Ser bom em relações humanas. As pessoas só vos ajudam se gostarem de vocês. Não há ninguém, ninguém, que nos ajude se não gostar de nós. Ninguém. E para as pessoas gostarem de nós, nós temos de ser bons em relações humanas. Os tempos tratavam os outros. Isto é um bocadinho como o karma budista. Os budistas dizem caso se fazem, caso se pagam. Nem isso é mais extra-terreno. Eles não é. Pode-se pagar de outro lado qualquer. Portanto, quer dizer que vocês podem fazer mal nesta vida e serem castigados noutra. Eu vou mais por aquela do caso se fazem, caso se pagam porque assim colhemos mais rapidamente o fruto do bom e do mal. E, portanto, é bom que sejam bons em relações humanas. Que se lidem bem com pessoas. Que se façam gostar. Que sejam gostáveis. Que sejam adoráveis. maior a probabilidade de vos darem oportunidades e de se lembrarem de vocês. Tentar conhecer o melhor possível as várias áreas da organização. Isto para quê? Para permitir até poder enrolar uns sítios para os outros com facilidade. Ah, e esta aqui é fundamental. Entregar sempre mais do que aquilo que é pedido. Se vos pedem temos que vender não sei o que ganhar não sei o que de cota de mercado até não sei o que ah, claro, sim senhor vamos fazer. E depois a seguir 20% mais. Se fizerem isto sistematicamente nas vossas várias áreas da atuação a probabilidade de toda a gente que está de vocês e de vos querer promover e de vos querer pagar mais e tatatatatata é imensa. É imensa. O pior que há é quando entregamos menos do que aquilo que é pedido. Bom, o entregar mais do que é pedido entenda-se sempre relativamente. Não é gastar mais do que é suposto. Se for em gastos é tentar comprar mais do que é suposto. Bom, fazendo estas estas coisinhas todas é provável que vocês da empresa sejam considerados assim como estes e que a probabilidade de serem considerados para coisas mais bem pagas e mais desafiantes é grande. Criar o seu próprio emprego. Aí, atenção, é muito importante ter uma ideia clara e validada de como é que se pode ser útil. Uma empresa, uma organização, é uma entidade que tem que ser útil à sociedade, a uma parte da sociedade, a um conjunto de consumidores, etc. Portanto, fazer uma empresa não é só aquele tal empreendedorismo que eu referia um bocadinho por necessidade, que é dizer assim agora não tenho nada a fazer, vou abrir um restaurante, uma pastelaria. Ok, pensem o que é que podem acrescentar valor, o que é que isso tem de diferente do que já existe, de maneira é que vocês vão satisfazer essa necessidade de maneira diferente. É importante que tenham esta noção e não propriamente meterem-se numa coisa qualquer assim só porque não têm emprego. Depois, juntar recursos à volta dessa ideia. Micro-empresas não é propriamente a melhor solução, como eu já disse. Juntem-se com outras pessoas que tenham o mesmo sonho e criem um conceito inovador. Estou-vos um exemplo da H3, não é? Aquele dos hambúrgueres por meio. Três pessoas que se juntaram à volta de uma ideia. Era suposto aquilo, era suposto ser uma casa de hambúrgueres, mais um restaurantezinho, mais um... Se não tivesse corrido como correu, era mais um micro-negócio. Mas não, não foi. Juntaram-se três pessoas com perfis diferentes, complementares. Mas já estão a abrir no Brasil. Têm uma data de lojas. É uma empresa bem-sucedida. Hoje é uma TME. Começou praticamente sem investimento. Mas com um sonho, com uma ideia, com vários promotores, todos eles conseguiram juntar à volta recursos para transformar aquilo, pelo menos, numa pequena empresa logo de início. Esqueçam esses conceitos das micro-empresas. Emprego só para... para o marido, para a mulher e para os filhos. Não. Pensem mais em grande, conforme os recursos que tenham, mas sempre num conceito mais abrangente. Pois é, sim. E para serem empreendedores... Empresários. Atenção. Eu quero aqui fazer uma distinção grande entre empreendedores e empresários. Empreendedores devemos ser todos nós, mesmo quando estamos a trabalhar para outros. A diferença entre empreendedor e empresário é que os empresários têm que estar dispostos a perder o que têm para defender aquela ideia. e em conseguir criar os recursos suficientes para pôr aquela ideia em margem. Porque se nós só formos empreendedores e não formos empresários, podemos ser inovadores, criativos, criar novas... Mas isso é com os recursos dos outros. E devemos sempre ser. Porque essa é uma das características mais valorizadas na gestão. É uma pessoa ser empreendedora. Agora, isto que eu estou a falar, não. Isto é características do empreendedor barra empresário. Que é criar o seu próprio negócio. Inconformado. Resiliente. Não vou explicar o que é, porque já foi dito. Capacidade de adiar o prazer. Deixar os lados da pisa para o final. Persistente. Às vezes tem que estar a trabalhar durante muitos anos até se ganhar alguma coisa de jeito. Sonhador. Mas é que eu pus ali entre parênteses. Positivo. Não é aquele sonhador... Sabem, de ser sonhador, o Freud dizia que os sonhadores podem ser um tipo de mecanismo de defesa. Para as nossas frustrações. Somos pessoas que não conseguimos fazer nada na vida mas sonhamos tanto que estamos felizes enquanto sonhamos. Quando passamos a vida o ideal é até tomarmos comprimentos para dormir porque estamos felizes durante muito tempo. Porque temos sempre a sonhar o que vamos fazer. E podemos ser o que... Exatamente. Até presidentes da República. Até presidentes da PT. Podem ser aquilo que quiserem a sonhar. Não é nesse sentido. Eu não estou a dizer que não se sonhe alto. Não se sonhe longe. Mas é um sonhar positivo. É um sonhar que os leva a dar o primeiro passo na direção da concretização desse sonho. Realizador. Ou seja, tem que ser pessoas que têm uma grande necessidade mais do que necessidade de poder. Muitos pessoas também a têm. Aliás, tem mais do que realização. Um empreendedor empresário tem que ser uma pessoa com uma elevada necessidade de realização. Ou seja, que fica feliz só pelo facto das coisas acontecerem. De ele conseguir fazer acontecer as coisas. Bom, e depois aqui isto são exemplos de alguns desses empreendedores empresários que todos conhecem. Este era muito novinho nesta altura. não é que o Steve Jobs tinha assim uma cara ainda de bebê. São alguns exemplos de pessoas empreendedoras empresárias que têm aquelas características todas escurídicas e com certeza muito mais e talentos que souberam associar às oportunidades que lhes foram surgindo na vida. Ou seja, obviamente que eu com isto não quero dizer nós podemos todos ser esta pessoa. Quer dizer, no limite todos podemos ser como eles. No limite. Eles são o expoente máximo do que é juntar o talento com a oportunidade. Eles ou outros como eles. E portanto nós todos temos estas oportunidades na vida. à dimensão em que nós queremos mudar o mundo porque nós todos temos essa capacidade é mudar um bocadinho o mundo mas temos que o querer fazer. Ou seja, o locus de controle uma das saídas para a crise é começarmos a internalizar mais o locus de controle. Ou seja, é a nossa responsabilidade fazer alguma coisa para mudar. E o objetivo final de qualquer escolha que vocês façam é contribuir para a felicidade. Para a vossa e para quem vos rodeia. porque nós só podemos ser bem-sucedidos quando somos felizes trabalhando com pessoas felizes à nossa volta. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.